É triste, mas é verdade Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim para não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu já procurei um doutor meu amigo Ele me falou, pode contar comigo Ele me ensinou e eu passo pra você Ele dá ovo de codorna pra comer Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado Eu andava triste, quase apavorado Estava muito apavorado E o pobre foi caro Minha companheira tá feliz porque Eu comprei ovo de codorna pra comer Eu quero um ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado Eu andava triste, quase apavorado Eu andava triste, quase apavorado O meu problema ele tem que resolver